E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rigossulo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Bora lá reagir rapaziadinha a mais 30 minutos de batalhas insanas com os flows viciantes. Bora, bora, bora e bate-voltas absurdas. Bora, bora reagir. Bora, 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 bora. Não, mas agora eu já faço minha rima sempre que estratégia. Você vem falando sobre o meu filme, o meu filme não é descomédia. O meu filme é de você fazer um clássico, criando beijão com horrores de maloqueiro. Chora agora e que depois? Fica sendo um MC, você pode chorar agora e que depois as suas máscaras que vai cair. Você veio falar nada de filme, mas não agora você é um cuzão. Sabe qual que é o seu filme? Só vaga em perigo e minhas rimas são. Não, não, a gente não promete que eu sou seu limite, não é tudo, eu sou seu assinato. Tem a ver minha máscara com isso, não é mais batalha, virou teatro. Mas agora eu já faço meu verso, eu já faço rima. Se vira um teatro, abre a porra da cortina. No gosto reto pra mim, você é sua parte, Maria. Vocês perceberam que é muita indulação e muita gritaria. Isso virou até um filme aonde os comédia sempre trazem os seus ideais. E pra do hype e pra crescer, isso aqui virou um jovem mortais. Fala mais calma, que eu te mato sempre usando o meu comento. Tô usando toda a gritaria, falando o canto e vou por dentro. O black tá bem ali, eu tô gritando, eu tô por amor. E o grito do silêncio é o mais desvendecedor. Tá ligado maluco, você falou até de banco de réu. Você nem sabe nada que você tá falando comédia, cê tá de chapéu. Cê tá ligado que eu sou vagabundo, eu te mato aqui nesse segundo. Eu tô nos bancos do réu, dentro do momento que minha progenitora me colocou no mundo. Tá entendendo? É desse jeito, mas sempre foi esterotipado. Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso, eu carrego mesmo sendo julgado. Cê tá ligado? Cê é o menino. Mano, você tenta pegar o drop, mas tudo dá, você não é hip-hop. No papo reto pra mim, você é loque. Por isso que o Dancimo falou, que mano, esses caras não consomem. Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem. Ele deixa o trampo, porque meu atento me mandou antes, cê vai perder. Mano, quando você fala, só do drop, mas eu aqui não pra mim crescer. Cê falou que eu sou pi-pi-piada, eu não sou esse aí, eu sou o Nembada. Eu sou o Nembada. Eu adianto o Nembada, eu vou dar um pego na minha criança traçando. Eu luto de champião. E mano, eu sou incrível. Meu Black tá com o alto pra comparar com o meu nível. Esse é o seu mundo, até aquele Mano que eu pegue esse vídeo. Eu adianto o Nembada, que eu sou seu limite. Eu já faço o verso sem sossego. Finalizei no Nembada, mas eles não veem o acerto, só veem o erro. Então salve Lelê, eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima, eleva as minas Mas o ano é novo, é 2024 Artefato, antepassados, não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo, tirar os sapatos Pra poder andar descalço e me despedir vaidade Então por favor, mais clifão, entonação Olhando pra eles, gritando, tem excesso de verdade Eu tenho excesso, mano, tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga, quem me julga é o jurado Ante descalço, mas na partida tem o filtro Anto descalço, só quer levin, quer caco de vidro Então pra entender, mas agora eu tenho dimensão Você quer rima, você quer como você quer construção Não interessa a mão, não é uma rima na função Não é a mesma rima, tem outra percepção Flay, ideia é construção, é o que eu quero, você quer me dizer Mas não adianta nada, pois de vaidade e ego Você tá banhada e se eu falar o que eu quero, você não pode oferecer Eu posso oferecer, pra dar e pra vender Teu pai, tecê, se você não consegue, eu vou te responder Me apontou o lado com o dedo, pode crer O que apontar em mim é o que você vê em você Por isso que apontei, excesso de vaidade É o que eu vejo em mim, eu sei que isso é verdade Por isso que hoje eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho, depois eu quebrei sete anos de sorte Sete ramas de sorte, então pode pá Só que alemins que sete rimas, sete pão de diabá Teu pai, tecê, a sua rima não tem nexo Eu sou o espelho, você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa? Pergunto isso pra você Você faz o básico e eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa, tudo bem meu mano na função Tá perdendo as rimas, dar o rei da construção Já que ele me julga, vamos fazer assim Vai lá para a plateia e começa a gritar pra mim Ué, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky Eu olho para toda a plateia, não é pra você, é pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora, essa é a esperança Eu não tenho ego, na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabelo suter A diferença, mano, entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, meu mano, eu vou na fé Apontar o tempo, eu sou a pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo, mano Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico Falo baixo, mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu é verdadeiro Você é a rainha do tio Lali, tomou dois a zero Pra mim o ano inteiro Então não fala Eu queria um novo, você quis o mesmo Por isso que não arrumou nada Eu boto a plateia e grito pra você Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado que a banda da humildade Cês sabem que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles tão aí percebendo Que você só grita, só grita E que nada cê arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência é que não ganha de nenhuma Ué! Deu de campeão, mas tudo bem Sabe que agora não manda Pode ter certeza de diferença de nível Eu li você aí na palavra Mas pode ter certeza não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quando eu quiser Um homem que vai poder calar minha boca Oh! 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 De novo Vou falar algo que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando alguém que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você bota de acelerar pra eles Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se bota aí o muito nível Oh! 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 Vem e pra porra de humano Vai perder pra mim No que é Que lindo do cabelo azul Já me disse que eu sou sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no A diferença entre nós É que nessa é o dom em trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou por seca Pra caralho Magrão, eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Você ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa pra mim é igual no Natal No arroz, não tem graça Faz o favor, meu parceiro, você não caça Você é o caçado e o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano no arroz não tem graça Mas explica porque que todo ano ela tá na sua casa Eu sou uma rima muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim, ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Faz o que muda todo paradigma É o taxa é pão e que patrão E graças a Deus ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo tá ligado mano Que eu não tenho dó, derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó É, uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha que não é a sobra Dou pra minha mina, dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora você sabe Que não vai sobrar a manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Calma, é fato mano Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai banjar Ganhou um banque Mas eu faço minuto De lutar até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Madrão, madrão, verso J Você não vai se acovardar E por esse motivo O covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não, não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Não é à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, se round é o que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Você ganhou o primeiro Na segunda, segura a revolta A minha filha Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando tria sonora Do adjacência Olha que fita Eu não quero só o adjacência Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa 3, 2, 1, 1 Eu vou tipo um bet Pedi do jeito Ah, vem comigo mano Que o canto eu já vou matar Dois filhos que eu suceito Na improvisação Você nunca vai fazendo Mas que a sua obrigação Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espancando você Aê Olha esse freestyle Você é o papadoc E o beat é do 8-Miley 8-Miley Eu vou bater nesse cara Que não rima Não sabe desenvolver Fui lá do 8-Miley Agora casa craig Fiz, eu achei o M&A do Paraguai 3, 2, 1 3, 2, 1 Vem do Paraguai Sem desfile Então eu achei O Will Smith de Alphaville Aê Hoje desse maluco Eu vou arrancar um pedaço Falou Will Smith Não vou fazer esse flow Só vem comigo Vagabundo Que você não é meu prão Não, o Will Smith de Alphaville Te mato na capela Ou seja É o Will Smith do Alphavilla Você não faz rima Você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith Mais de Carlton Que sua postura Cadê? Cadê? Eu vou fazer free Mano Eu vou bater nesse cara No cli Falei do M&A Porque eu sou Hip Hop Metade é do M&A Outra metade é do Norge Aê 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 Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Cê tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando o rap de mil grau Você falou até de mel, mas em tela de abelha Aquila abelha é rico, menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilha e pegue, pegue, pegue Tipo Real Madrid, o elenco do merengue Você nunca ouviu um Routeng, tem Tá ligado meu parceiro, por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado Tá passando truta sem a mão no queixo E agora eu já te decapito, mano, porque eu tenho um livro aberto Só livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido, até porque sou neurônio Hoje eu rapito Então rápida, porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo, porque eu botei o seu queixo no chão Aí, já era Meu truta, cê falou, tô ministro da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí, vou acabar com esse porco Com papo que é torto, mano, não me importa Cê sabe muito bem que o papo é reto e ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu passo é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E em si, que baixa o nível Aí, você não quiser rola Sabe muito bem pra fazer que minha truta, você só enrola País de baixa renda, você bate o nível Paga demais, abaixa a bola Ei, a sua raça tá começando Sabe, truta, que eu sou underground Cê falou de convocar, então vou responder você, mano, no terceiro round Batalha no Ana Rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso os demissos que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, cê fala que é o demônio Mas na aldeia é arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente, mano, depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe, meu mano, que agora, mano, meu pé se senteia Porque amanhã a sexta é santa Só que hoje, mano, quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê corta mágoa Quando cê rima, cê trava Porra, cante, tá querendo uma água Cê falou sobre Falou sobre Entendeu, é tudo que eu tenho Sobre que é tudo, chame de eslata Que é minha resposta O meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso, meu mano, que eu rimo Derramo lástima, derramo lástima Eu vou derrubar você, mano, com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é louco, amém? Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na pirraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou emício de palco, cê emício de praça Viu como que você decora? Viu como cê rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe otário é um tubarão Não é o cante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro cante E meu tridente Para no seu pescoço Quando decora pro cante É desculpa que fala quando sempre apanha Já que cê é algo, amém? Você perdeu Porque fala a língua das piranhas E eu falo a língua das piranhas E eu falo a língua das piranhas Cê me entendeu? Essa é a dica Isso é minha técnica do Tá no batalho de plumes Essa porra fica Ele acertou Sabe, mano, que o cante não treme Realmente eu falo a língua das piranhas A sua irmã me mandou uma senhor Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Prela de três! Dois! Um! Irrer! Resta você mereceu Seu playboy A gente tem forte e desfruta Não falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Rima no vento, vento é minha casa É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas Minha brilha está no vento, ela sustenta suas asas Sustenta minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu vou um legião urbano e um vento no litoral É um vento no litoral, uma esquina sentimental Um momento, um monumento, um tempo espiritual Você é legião urbana, você vai lá pra cova Gostei história passado, história nova, eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salva a vida, pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos de dezesseis, ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É legião urbana, eu fiz rap no trilho O que fez fazer rap e trauma entre pais e filhos Só que lenda improvisada, de tanto buscar tudo no final Você não achou nada, por isso mesmo que você é um prego Você falou de tijolo, minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo, carreguei a obra inteira Então você calma, seu talento dentro de um cubico O titular me intitula, ganhei, hoje eu tenho um título Aê! Pra mim você é um cuzão Você vence de speed flow, não de construção Você falou de tijolo, agora eu vou te matar O tijolo é baiano, eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá, só que hoje toma daca Se fodeu, ô bola 8, hoje você para na caçapa Realmente, você sabe que daqui a pouco eu compro o Paco Até porque na batalha hoje eu te ataco Aê, maluco, hoje eu vou te surpreender Até porque na rima eu boto pra foder Quem já jogou, se nunca vai entender Bola 8, perto, por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer, relaxa freestyleiro Mas na primeira fase, contraditório Hoje você foi o primeiro Então você calma, hoje eu sou mito É oito, me vira ao contrário Te bato até do infinito De virar ao contrário Aê, maluco, você não faz nem o necessário Você tá ligado de artista pra artista Na minha percepção infinita é ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que esse daqui eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheço o reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom escondido tem a comunidade Te mantendo Você sabe muito bem que sua rima é merda Por isso, você não foi tiro Por causa da lourinha Você se fudou porque senão pra ver sua queda Então você calma, sobe uma merda Por isso eu vou te engano Você sabe que eu chego Eu invato um duplame Onde você tá fudida Porque você acabou de cair No topo do imparicente Tudo que nem sei que eu não me mando Tudo que eu mando Pode ter certeza que eu não vou te engano Até porque eu mando Pode ter certeza que eu tô protegida Meu mano e honrando meu terreiro Ele fala só que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar Quero me acertar o sonho da sombra Por isso que eu vou chegando Você sabe que onde você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade É discurso Não é junto com você Prevém Atencão Tudo bem Só que na batida Eu não me acabo Se eu te chamo a luta Eu sou tipo um goruto Minha rima vai fazer você Tomar um up-up Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece que eu faltar Eu te pato De trás pra frente Nossa Fica com a lombadora Eu vou chegando um monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou naruto Você porudo MC mortinha Caralho Eu que sou matinha Tá panguando Que eu saiba Chegou a três vezes Eu tô rimando Faz de seis anos Só que no final Dito do mano É ver se prota Filho do demônio Assassino Não tem Sou a demônio Assassino Eu sou o que Dona Rosa O que O que O que O que O que O que Aza que Cidaia louca Você sabe Cora na boca Por isso O meu vo Chegando Você Significa Que ela Chega na batalha Ela vem Menos que atapalha E ela vem Falando Ela Tô Tentando Cante Olha só Que engraçado Puxou Essa pedeira Sabe Eu sou Indigente É Verde Que Cê Quer Hoje Anex Que Sei Tá Nutritente Ele fala De interno Tudo que Eu mando Agora Ibar Só que No final Eu tô Ibar Pra que Tenha Certeza Que Nessa Que Vou Ibar Falar De inferno Isso Que Você Dice Conhecer O inferno Do Fante Que Uma Na Rosa Esse É O inferno Do Levinsky Sei Que é Fieza Então Eu vou Demonstrar Fieza Porque É No Olhar Que O Predador Induz Sua Presa Por isso Eu Tô Olhando Sei Eu tô Caminhando Sou Prato Principal É Entrada E É Sobre Mesas Tio De Quem Você Nem Tá Jantando Pega A visão Pai Que Você Tá Sendo É Jantado Apanhando Tá Sendo É Fumado Eu Não Quero Frio Eu Quero Calor Pra Deixar Geral Queimado Então Me Queima Quero Ver Você É Bom Mas Você Não Reina Por isso Que Você Tá Com Medo Tô Fazendo É Fumida Eu Sou Rato Que Puxa Seu Cabelo Não Puxa Meu Cabelo Vai Deixando O Live Se Inscreva No Canal Rapazes Ali Tamo Juntos Vão Bora Ratatouille E Eu Conheço Príncipe Eu Sou Gladiador Meu Livre É Esse Leio Índice Índice Leio Índice O Essencial É Invisível Aos Olhos Pequeno Príncipe Tá Me Arena Sabe Por que Que Vou Ter Chato Se Eu Sou Arena E Você É O Assassino Precisa De Minha Se O Assassina É Preciso De Você Sim Para Me Pisar Em Cima Enquanto Eu Vou Assassinar No Adversário Com Primeiro Liga E Pergunta Se Pode Essa Daí Entre Emicida Vou Te Ligar E Saber Se Eu Posso Fazer Um Rap Peraí Chamada Perdida Pai Você Não Tá Me Atendendo Me Liga Para Saber Se Pode Fazer Rap A Nova Reto Tô O De A Vida Vida Aqui Dentro Vai Nascer Mais Uma Você Tá Me Entendendo Desse Jeito Que Eu Sou Inteligente Porque Eu Sou Gira Sol Se Você Me Matar Eu Me Transformo Em Eu cortei no caulo e depois dessa noite cê virou a multinha Mas cê tá cortado pra outro lugar Essa semente eu prontei nessa mente O parceiro não diz que está aqui ganhando Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata sua fome Não tem apetição completa, aproveite o bruto Cada um de nós tem um lugar na vida de cada um de vocês Tô ligado, o parceiro é feroz E vocês não entendem tudo que nós fez Eu sei que esse moleque tem uma missão dentro de cada um coração Só que eu faço minha revolução dentro da mente Mano, eu não puxo um canhão Rápido, no ambiente eu sou uma mariposa Da vinte puder, como se fosse uma raposa Você é a raposa, você falou meu aliado Enfia a mão de calda para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar, esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato um moleque Hoje eu mato um parceiro para o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No parceiro para o Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você foi perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o pés Quem nasceu para o homem Vai nascer para ser Moisés Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu que abri o seu caminho Pra você poder passar Oh, 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 oh Se que pensa se eu virou preguês Se eu falo de caminho Mas eu só sabia o que eu sei Já que eu sou marquês Eu sou do seu veredito Mas ponte nessa boda É como praga do Egito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima Que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o Moisés Se eu me entende Olha a obra Joguei o meu cajado E dá de ter Olha a cobra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você gritou Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra Sem caô Festa junina Alemice bom Que já passou Satisfação ano passado Você até me ajudou Você na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje, mano Eu te matrei Peço desculpa Pera Hoje eu mato Apela Maria Hoje você cai Não volta mais Você tá vendo Tentei imitar o Pêlos Que é tudo o que você faz Entendeu? Isso é fã Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Pois foi assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necróide Faz o pix pro jurado Quem ser isso Você não consegue Quem? Quem? Responde alguma coisa Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que você fala Dá desgosto Por isso mesmo Que agora eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Prenos? Por isso mesmo Que agora eu vou arrancar Seu pescoço A semelhança Entre você e o Prenos É que hoje Você também vai parar Aqui no meu bolso Eu te meto Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu descarreguei É como com a sua vida Por isso mesmo Você é fodido Filho Você não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço Eu vou te ganhar Em qualquer beat É você que faz Nessa batida Eu bati 10 milhões E isso vale minha vida O flow que você faz Eu vim se nem a fazer Eu fui o flow de Bumpepe Muito antes que você Você entende? Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Cês sabe da falha Você entende? Eu queria ser rude No beat do Naruto Pé de puta Vixe e pude Tô te matar Me vou acabar ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonrar Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Oh, gente, meu clichê Fala quieta, vinte e pude Por ter visto A criatividade Na atitude Se é entenda, Jones Eu vou chutar essa puta Agora você se pode O faraó Saiu da tomba Por que esse mundo É parado Tô chato Brincado E eu vou dar trabalho Isso é uma da sua vida Perente o seu beat Que te ensinam Podemos mesmo Por porra não sente Uma matéria brinca sozinho Nas ruas No gueto No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre um homem e um moleque Um homem branco Querem ensinar o preto Que é rampa e pôr Da hora o primeiro Ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair Igual uma barata tonta Eu faço de emprestar E não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica Truta? Você não tem Então você compra Por que por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas truta Eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri Espero que esteja pronto Pra mentir da pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora Eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência De massa de pão Porque quando ela apanha Garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora Pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares Explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu fosse cunhões Vou arrancar o seu E outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê! Ei! Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo É medonho Medonho Eu tô pronto Crui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende Que quando eu rimo É com zelo Coração mais gerado Que gelo Que acabar com o sonho De quem tá vivendo E um pesadelo Por isso que agora O que ela apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar a sua única fatia Desse bolo Mas não esquece De quem que bateu a massa Ei! Eu não esqueço De quem bateu a massa Pelo amor Não vim compor Você tá no pesadelo Pesadelo pior É 5 horas da manhã O despertador Ei! Você sabe muito bem Que eu tenho Muita rima De verdade Não rimo pela metade Quem é despertador Eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso É um enrustido Ó 5 horas o cante Nossa Tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora Eu vou ter que explicar Tem quem acorda Quando o galo canta E tem quem canta Com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui É outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar O seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece Que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei O monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri Com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro Era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro Até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu Com a capa de invisibilidade O que outros chamavam De talento Boa 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 Só que no regional tem intimidade com o formato Eu sei como se faz, eu sei como ataca Eu sei como responde ou mata no terceiro Eu sei como matar em dois versos se eu quiser Independente de tudo eu vou te matar parceiro Faz a negação porque não vai responder meu mano E agora eu já mato você Podia responder tudo que eu atacasse Eu ataquei tudo que não pode responder É isso rapaziada, foram exatamente 36 minutos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa os comentários Top 5, Top 10 E ver se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD rapaziada É isso, tamo junto, é nóis Falou